e dá uma olhada nisso aqui ó e olha que lâmina d'água linda e é uma corda aí ó dá para segurar e você desce pela corda e ontem esse bambu aí e olha que lugar lindo voltei e o fim do ano eu tive aqui hoje estamos na metade do ano e vamos na metade do ano e os pescadores ali ó e é uma cordinha aí ó segura na corda e dá uma olhada nisso e essa coisa linda ali tem a pegueira e é o paraíso dos pescadores também olha lá eu saio aqui pelo barranco ali ó cada um escolhe um lugar e fica e olha isso aqui uma tubulação aqui mais um um ângulo de visão da pegueira aqui o lene e a leninha simpapuçando aqui na cachoeirinha olha isso os aventureiros do bairro proibido aqui e olha isso os aventureiros e essa só não conhecia né e aí dessa até lá embaixo que você vê a árvore você vê que lindo olha isso o pessoal entra aí ó quanta calorzão brava mesmo olha no nosso rolê e aventuras de hoje a gente incluiu esse lugarzinho bonito aqui até porque são vários né presos, agôs, rios cachoeirinha olha isso dá uma olhada nesse paredão aqui aí a água desce por ali ó olha o paredão olha isso o pessoal se refresca aqui é muito bonito, mas é perigoso quem bebe não recomendo que venha aqui não porque é sem escorregar aqui ou dia de chuva né pra você escorregar aqui é rapidinho se machucar, né se pega as pontudas mas dá uma olhada nisso esse é o nosso rolê das águas mais um capítulo do rolê das águas no último dia do ano eu vim aqui e tem um xarope que ficou sentado ele é na beira daquela pedra ali você viu ali? na beira do abismo perigoso né o cara tava ali aí tem uma escadinha aqui fizeram até uma cordinha aqui ó pra gente subir mas dá pra subir tranquilamente e ali o Erivelto lá o Comédia olha lá olha lá o Erivelto lá olha isso sabe por que que eu não vou pular aí? pra não sujar a água pra não sujar a água tiozinho é, pra não sujar a água não olha isso dá uma olhada nisso tchau mãe tchau mãe amém amém tchau tá bom vou aí comer tchau fala pra ela fala pra ela que eu também vou eu sou convidado olha isso tchau nosso rolê das águas a gente incluiu esse lugarzinho aqui olha isso e aí pessoal o que que cês tá achando desse rolê das águas aí dos malucos quem pula primeiro? não, não pode pular que senão suja a água no último dia do ano tinha um cara sentado ali naquela pégala tá abusado todo mundo de frente isso olha lá aproxima a imagem aí agora vem o C aqui pra nós bater uma foto também é isso aí olha lá olha lá mas não vai aparecer caramba é caramba tá lá o Erivelto batendo umas fotos mas olha isso o cara tava sentado aqui nessa ponta dessa pégala aqui no último dia do ano 31 de dezembro vim dar um rolê aqui ele é aqui ó batendo uma selfie aí ele é até amigo meu hoje no acompanha acompanha o meu canal aqui no do rolê e aventuras é é aqui tá aqui já é pégala solta já e ali os malucos ali ó querendo cair na água rolê e aventuras é isso ó mostrando as belezas que a gente tem aqui lugar perigoso né bastante perigoso mas olha isso ó você vê que tem as fendas aqui ó olha as fendas olha pega solta tem gente que vai ali na ponta eu não vou não pode dar muita sopa pro azar não mas olha isso ó e aqui o Erivelto o autor dessa dessa arte aí do rolê e aventuras o nosso o nosso síndico aí no próximo final de semana ou mais proximamente a gente vai dar continuidade nesse rolê das águas mas olha como é um rolê extenso tem que ser dividido em partes 3, 4 meses pra dar certo pra todo mundo não deu pôs lá do vídeo é outra coisa aquilo que eu falo é uma beleza ímpar só que a gente tem que ter muito cuidado porque aquelas pedras lá estão soltas é se escorregar acontece igual a Capitólio é exatamente você vê que tem até os clincamentos ali a pega solta então é uma beleza que é pra se apreciar não pra abusar nem vim bêbado aqui nem vim dia de chuva né é por isso que nós somos pessoas que não bebemos é principalmente num rolê desse aqui que o perigo tá iminente né risco de acontecer é por isso também que é um rolê restrito a pessoas sérias né Jair sim geralmente é eu você o Oswaldo hoje veio o Leme sua filha sua adora sim são pessoas também idôneas sem problema nenhum né é porque é um rolê familiar e de amigos que a gente tem como familiar também que o Oswaldo é como fosse irmão sim ele também tá na nossa gama de amigos aí de longa data já também então a gente sabemos as pessoas que a gente pode compartilhar com beleza Jair e os riscos né a gente pode trazer o cara aqui que não vai querer pro lado aí de cima né porque é muito perigoso é muito bonito porém perigoso mas é isso rolê aventuras se inscreva comente compartilhe prestigie o canal que esse rolê das águas aqui vai uns 3 a 4 meses pra percorrer todos esses lugares bonitos aí e ao longo dos próximos meses a gente vai divulgando aí rolê aventuras é isso é isso tchau tchau